Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma revisão do cenário econômico internacional e doméstico. Meu nome é Alejandro Ortiz e vamos aos principais destaques do mês de março. Durante o mês de março, ativos de risco ao redor do globo seguiram marchando em direção a topos históricos, com os investidores ainda refletindo seu fascínio pela inteligência artificial, assim como a expectativa de que os principais bancos centrais ao redor do mundo irão cortar as taxas de juros. Ainda que esse processo tenha sido postergado desde o início do ano, isso não tem abalado as expectativas mais otimistas do mercado com relação à trajetória da economia, em especial da inflação. Nos Estados Unidos em específico, o principal destaque do mês foi a segunda decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano. Nela, o Banco Central americano manteve, conforme esperado, a taxa básica estacionada próxima de 5,5% e sinalizou que pretende cortar os juros três vezes neste ano, num orçamento total de 0,75 ponto percentual. Além disso, o comitê também elevou suas projeções de crescimento e inflação, refletindo os dados fortes de mercado de trabalho, atividade e inflação que temos recebido desde o início do ano. A despeito dessa revisão autista para a inflação, para o crescimento e da não alteração no sentido de redução na projeção de taxa de juros, os mercados comemoraram a decisão, pois se apegaram a sinalizações bastante doves por parte do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Em sua coletiva de imprensa, Powell decidiu minimizar as recentes leituras de inflação, que vieram um pouco mais salgadas. Ao contrário disso, disse que a história geral da desinflação, o panorama geral do cenário prospectivo para a inflação, não se alterou. Além disso, Powell também fez questão de novamente relembrar os investidores que os riscos em torno do duplo mandato do FED, mandato de emprego, mandato de inflação, estão mais equilibrados. Isto é, foram uma série de sinalizações bastante doves que agradaram os investidores globais. Na Europa, o processo de deterioração da atividade que viemos destacando desde o início do ano, aparenta estar demonstrando sinais de estabilização. Isso em meio a um ambiente onde a inflação é ao consumidor e a inflação é ao produtor, continuam dando contínuos sinais de descompressão, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos neste início do ano. A despeito disso, dirigentes do Banco Central europeu seguiram firme na defesa de sua postura cautelosa e conservadora, escolhendo esperar pela divulgação de dados de inflação de salários que podem manter a inflação de serviços em patamar relativamente elevado, dado o crescimento praticamente nulo da produtividade da economia continental. No Japão, em um movimento notadamente histórico, o Banco Central japonês optou por elevar sua taxa de juros pela primeira vez nos últimos 17 anos. Foi uma decisão que veio acompanhada do fim do programa de compras de rates, de ETFs e do término do programa de controle da curva de juros. A decisão veio ao arreboque da maior confiança que o Comitê de Política Monetária do Banco Central japonês vem acumulando com relação ao atingimento da meta de inflação. O principal catalisador por trás desse aumento de confiança foram os resultados bastante robustos e fortes das negociações salariais que se terminaram ao longo do final do terceiro trimestre, onde observamos sindicatos e empresas concordando em incrementos salariais não vistos há décadas. Parece que estamos observando, finalmente, uma reversão definitiva da psicologia deflacionária que tanto impregnou a economia japonesa ao longo dos últimos 30 anos. No Brasil, os ativos de risco apresentaram mais um mês de performance negativa, em boa parte refletindo a forte abertura da curva de juros longa, que por sua vez efetiu, assim como no exterior, dados de inflação mais pressionados, um Banco Central mais agressivo em sua comunicação, assim como problemas ligados à política econômica, em específico à decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários, assim como a grande inércia que segue caracterizando as negociações em torno dos principais sistemas fiscais do ano. Em sua segunda decisão de política monetária do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central optou, conforme amplamente sinalizado e esperado, por reduzir a taxa Selic, mais uma vez, em 0,50 ponto percentual, desta vez para 10,25% ao ano. A surpresa para os investidores esteve relacionada à sinalização com relação aos próximos passos, se ele manteria a sinalização de que cortaria os juros nessa mesma magnitude nas próximas duas reuniões, ou se seria apenas na próxima reunião, ou seja, abandonando seu guidance plural. Conforme antecipamos, o Banco Central abandonou o seu guidance plural e sinalizou uma redução de igual magnitude apenas para a próxima reunião, que acontece em maio. Por trás dessa preocupação está a relevante deterioração no núcleo de inflação de serviços, que tem apresentado um movimento de raceleração desde o início do ano. Os serviços são mais persistentes e mais ligados à dinâmica do mercado de trabalho, que desde o início do ano também tem seguido robusto e apresentado resultados que têm constantemente surpreendido os investidores. Isto tudo a despeito de uma dinâmica de inflação de bens industriais e de alimentos relativamente benigno. Entretanto, a decisão do Copom, de olho nessa categoria de serviços, foi em grande parte pautada pela necessidade de ter flexibilidade, dado que há uma grande incerteza com relação a se essa pressão no setor de serviços é pontual ou algo que pode persistir e se alastrar no tempo, dadas as condições apertadas do mercado de trabalho. Por fim, na condição de política econômica, o cenário no Legislativo e no Executivo não se alterou de forma substancial, como viemos comentando, desde o início do ano. Isto é, as negociações em torno do PERSI, da reoneração da Folha, que importantes pautas que representam relevantes renúncias fiscais e que podem colocar em xeque os esforços de redução do déficit, seguiram praticamente travadas. Não observamos nenhum movimento relevante, nenhuma aprovação relevante. Gastou-se, no limite, um tempo de calendário que poderia ter sido utilizado. Além disso, a regulamentação da reforma tributária segue sendo trabalhada no Ministério da Fazenda e ainda não foi apresentada ao Congresso. O cenário doméstico, ainda que os fundamentos não estejam ruins, pelo contrário, seguem estáveis. É difícil imaginar, segue sendo difícil imaginar uma alta performance relevante do mercado brasileiro diante da forte performance dos mercados americanos, mas principalmente em função da forte abertura e do forte aumento das taxas de juros americanas. Muito obrigado. Obrigado por assistir. Se quiser saber mais sobre nossos fundos, clique no card acima.